Todo o que tenho conseguido esta boiada São doze bois que ensinei a trabalhar Enfrentei chuva e as madrugadas frias Tinha saúde e não podia reclamar Hoje estou velho sentindo o peso da idade Tenho vontade mas não posso carrear Até escuto o passo firme da boiada Infelizmente eu não posso enxergar Sou um carreiro que o destino judiou Não posso ver minha boiada trabalhar Deixei meu carro lá debaixo da mangueira Minha boiada vai parar de carrear Portava a estrada com meu carro carregado Em passos lentos sem ter pressa de chegar Do cabeçalho só balança a vaqueada E os bois já sabem não precisa ferroar Meus doze bois do cabeçalho até a guia E tão treinados que só faltava falar Sinto saudade desse tempo de carreiro E muitas vezes seguro pra não chorar Sou um carreiro que o destino judiou Não posso ver minha boiada trabalhar Deixei meu carro lá debaixo da mangueira Minha boiada vai parar de carrear Minha visão pra bem distante ela foi Graças a Deus ainda posso escutar Não vejo mais meu velho carro de novo Mas posso ouvir o seu cocão triste a cantar O que vou fazer se o destino quis assim Se é minha sina eu tenho que aceitar Com a guiada eu conduzi a boiada Hoje é a bengala que eu uso pra me guiar Sou um carreiro que o destino judiou Não posso ver minha boiada trabalhar Deixei meu carro lá debaixo da mangueira Minha boiada vai parar de carrear Minha boiada vai parar de carregar Minha boiada vai ser meu carro aqui Ou me guiar de��요 Porto dia vai ficar seu tropico Com a guiada Com o proeste que se mora Se amou mais de novo Com a guiada Bom gente Ouおい No ún